Acabei de colocar esse curativo aqui nessa ferida, mas será que eu deixo a cada um dia, dois dias eu troco? Será que é a cada 12 horas? Vou até colocar aqui no alarme no meu celular, que daqui a pouquinho eu volto aqui pra trocar esse curativo novamente, né? Vou colocar aqui, a cada 12 horas eu troco, porque eu não sei quanto tempo dura esse curativo. Na lesão? Meu Deus do céu, quem vai me ajudar? Calma, calma, que eu sei que essa é uma dúvida sua. Ah, professor, coloquei o curativo na lesão, mas por quanto tempo ele demora aqui na lesão? Por quanto tempo é que eu vou realizar a troca do curativo? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. O hidrogéfica quanto tempo? O alginato? A espuma? A sulfadiazina de prato? O agé? A colagenato? Por quanto tempo eu deixo na ferida? Qual o tempo de troca? E qual o tempo ideal, o tempo perfeito de trocar qualquer curativo? Essas são algumas perguntas que irei responder no vídeo de hoje. Então, se você quer descobrir tudo, fica até o final do vídeo, que eu tenho certeza que eu vou te ensinar tudo sobre o tempo ideal de troca do curativo. Mas antes, não esquece de estar inscrito no canal, compartilhar esse vídeo com o máximo de amigos e deixar o like, que isso vai ajudar muito no crescimento do canal, tá? Me chamo João Victor, sou professor e enfermeiro e sejam todos bem-vindos ao canal Manual da Enfermagem. Como todos os meus vídeos de feridas e curativos, sempre eu deixo aqui um presente pra você porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar muito em suas práticas. Que é um curso totalmente gratuito aqui pra vocês sobre feridas e curativos. Lá eu vou te falar mais sobre curativos. Lá eu te explico mais sobre o tempo de troca. Você vai conhecer algumas tecnologias, como você vai avaliar essa lesão. Então, e tudo isso totalmente gratuito. Basta você ir aqui no link na descrição do vídeo, como também no comentário fixado. E comentar aqui também curativos nesse vídeo, que eu tenho certeza que eu vou te ajudar bastante. Então, vamos lá falar sobre o tempo ideal da troca do curativo. É, coloquei aqui o hidrogel, mas será que ele pode ficar dois dias, três dias? Coloquei aqui o alginato, vou deixar sete dias, professor. Quem vai determinar o tempo de troca do curativo? Primeiro de tudo, que você vai ter que respeitar aqui o tempo da cobertura. Porque sim, temos coberturas aqui, por exemplo, que elas podem ficar de 12 em 12 horas. Tem coberturas que podem ficar um dia, tem coberturas que podem ficar dois. Tem coberturas que podem ficar até 14 dias na ferida. E você tem que respeitar esse tempo. Vou dar um exemplo bem prático aqui pra vocês, que eu tenho certeza que é a realidade de vocês. E tenho certeza que você já errou alguma vez nas suas práticas. Estou falando dela, a sulfadiazina de prata. Tenho certeza que quando o paciente chega queimado pra você, você chega lá com a sulfadiazina de prata, pincela lá a queimadura do paciente com a sulfadiazina de prata e manda ele voltar amanhã pra fazer outro curativo. Pois bem, o tempo de troca da sulfadiazina de prata é de 12 horas. Ou seja, você vai trocar aquele curativo duas vezes ao dia. Mas tenho certeza que isso dificilmente acontece. E tenho certeza que alguns profissionais nem sabiam disso. Isso é um erro muito grave. Outro exemplo de cobertura é a papaina. Ela também perde muito seu mecanismo de ação quando o tempo dela passa a mais aqui de 12 horas também. Então, todas essas coberturas você deve respeitar esse tempo dela. Como, por exemplo, aqui eu posso utilizar o hidrogel. Tem as bulas do hidrogel que podem até ficar até 48 horas, né? Dois dias. Mas será se eu devo deixar dois dias o hidrogel? Aí eu te faço essa pergunta e eu vou te responder, tá? Fica no vídeo. Outro exemplo de coberturas que podem ficar por maior tempo, né? Uma espuma de poliuretano. Quando se utilizamos aqui na prevenção de lesão por pressão, dependendo do estado dela, né? Você pode até deixar por 14 dias no paciente. O alginato também você pode deixar aí de 5 a 7 dias no paciente. Então vai depender muito aqui esse tempo de troca dessas coberturas. Mas sim, o primeiro pilar que vocês devem entender é que as coberturas você deve respeitar esse tempo de troca. E outro ponto também muito positivo é você escolher o curativo conforme a sua prescrição. Porque não adianta nada você utilizar uma colagenase aqui e utilizar para todos os seus pacientes essa colagenase. A ferida também é individualizada. A ferida do seu Joaquim não é a mesma ferida do seu João, que não é a mesma do vizinho do seu Joaquim, que o seu Joaquim indicou para o seu vizinho, tá? Isso tudo tem suas individualidades, que é muito importante aqui estar destacada aqui para vocês. porque o curativo perfeito também não existe aqui, tá? Isso aqui é o mundo ideal. Ah, eu quero um curativo perfeito que vai servir para todas as lesões. Isso não existe. Um exemplo, você não vai utilizar aqui em uma ferida exudativa, que é uma ferida secretiva, né? Como vocês conhecem. Eu não vou utilizar, por exemplo, o hidrogel. Porque o hidrogel ele vai deixar o meio úmido da lesão. Aquele meio da lesão já está úmido. Se eu coloco o hidrogel, eu aumento muito essa umidade. Então, nesses casos, eu vou buscar uma cobertura que absorva o exudato, tá? Então, o hidrogel não vai ter esse poder. Agora, se eu tenho uma lesão que ela está seca, né? Você encontra ali, exudato mínimo, uma lesão sequinha ali. Você sim pode utilizar agora o hidrogel aqui, porque ele vai manter uma umidade ideal para promover o tecido de granulação. Nesses casos, você vai escolher o curativo ideal, tá? Então, tudo isso vai depender também da sua avaliação. E, conforme isso vai acontecendo, você vai ter o efeito desejado na lesão. Então, você pode começar utilizando aqui o curativo com o alginato, e você vai terminar a cicatrização com o hidrogel. Então, tudo isso também vai depender. Não é porque você começou um curativo, você vai utilizar até o final da cicatrização, não, tá? Isso é bem variado aqui. Você vai avaliando todas as fases da lesão, e conforme essas fases da lesão, você vai utilizando a cobertura que corresponde à sua avaliação. Então, isso é muito importante para estarmos relacionando com o tempo de troca do curativo. Mas, professor, eu cheguei até aqui para descobrir qual é o tempo ideal da minha colaginase que eu estou utilizando no meu paciente, qual o tempo da sulfadia ideal, qual é o tempo do AGE ideal. Pois bem, o tempo ideal do curativo, que é aquele tempo perfeito. Ah, vou deixar o curativo por um dia, todos os curativos. Deixa eu te falar, isso não existe. Sim, o tempo ideal para todas as coberturas, com tudo isso que eu te falei, eu tenho certeza que você já tem a resposta na ponta da sua língua. O tempo ideal de troca do curativo não existe. Vai depender de diversos fatores aqui. Vai depender da exudação da lesão, vai depender da fase aqui da cicatrização, vai depender da escolha do curativo, porque você viu que os curativos têm individualidade também em relação ao tempo de troca. Então, tudo isso vai ser variado. Então, se eu fosse deixar uma palavrinha mágica aqui relacionada ao tempo de troca aqui dos curativos, é a palavra depende. Depende desses fatores, esse tempo de troca. Então, depende também da sua avaliação. Não adianta nada você ver um vídeo desse, você viu todas as características que eu te falei até chegar nesse tempo de troca, e você não respeitar nenhuma dessas características. Infelizmente, a sua cicatrização vai estar fracassada. Então, toda vez que você for trocar qualquer curativo, avalia a exudação, avalia o tipo de tecido, avalia a fase da cicatrização, avalia qual curativo você está utilizando, porque tudo isso faz parte da nossa avaliação de enfermagem. Então, é por isso que é importante vocês adquirirem o nosso curso gratuito sobre feridas e curativos, que lá vamos te ensinar também essa avaliação necessária para escolher o tempo de troca. Mas e aí? Sabia dessa dica sobre o tempo de troca vai depender? Essa é a palavra do vídeo. Depende, né? Então, o tempo de troca aqui vai depender. Mas, professor, beleza. Você falou aí de diversos curativos, mas aqui na minha região não tem esses curativos. O que eu faço? Eu trago a solução para vocês, que é a parceira aqui do canal, a CF Care. A CF Care é uma das maiores fornecedores de curativos do Brasil e lá você encontra preços acessíveis. E ainda mais, por ela ter feito essa parceria com o canal, ela disponibilizou um presente para cada um de vocês, que ainda com os preços acessíveis, ela ainda vai te dar 10% de desconto na sua compra. Basta utilizar o cupom PROFIJOON10 para adquirir 10% de desconto em qualquer compra que você fizer no site. Então, vai lá, acessa o link também na descrição do vídeo, como também no comentário fixado. Vou ficando por aqui. Se você chegou até aqui, não esquece de comentar aqui o que você achou do vídeo. Não esquece de compartilhar e nem de seguir o canal. E deixa o teu like aí, que vai ajudar muito aqui o canal. Vou ficando por aqui. E olha só que interessante. Temos uma playlist só sobre feridas e o último vídeo também do canal. Então, vai lá, maratona essa playlist, que eu tenho certeza que vai ser essencial nas suas práticas de enfermagem. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!